Bola na área, tira a marcação, sobrou do Lima! Goleço! Gol! O goleço de Lima! Para explodir a torcida do Fluminense no Baracá! Abriu o placar o Fluminense! A bola foi na área! Aí a defesa tirou! Ela sobrou do Lima, que bateu de primeira letrada na área para abrir o placar para o Fluminense! O Fluminense 0-9 Iguaçu com o Lima!